Mais uma exclusiva do Igor Produce Mais uma exclusiva do Igor Produce Mais uma exclusiva do Igor Produce Mais uma exclusiva do Igor Produzir Oh baby, you called, I can't hear a thing I have got no service in the club, you say, say What, 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 what did you say? Oh, you're breaking up on me Sorry, I cannot see you in my mind, babe, babe, babe Eu acho que é viver o momento, cê tá com uma remédia Sou mulher que bicho, seu pincel, deixa eu tacudendo Eu acho que é viver o momento, cê tá com uma remédia Sou mulher que bicho, seu pincel, deixa eu tacudendo Mas não bota tudo com pressão, quero sinto a mulher Bota tudo com pressão, quero sinto a mulher Pipoquinha é treinada, é que cai na ponta do pé Pipoquinha é treinada, é que cai na ponta do pé Ei, ei, tchutchufo, hoje eu e você Ei, ei, tchutchufo, hoje eu e você Vai ter que botar gostoso, vai ter que satisfazer Vai ter que botar gostoso, vai ter que botar gostoso Ai, ai, é tanta pedra, que eu me trouxe no capacete Tu gosta da sacanagem, né? Ha, 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 ha Fica o produtor, produzindo o melhor do reggae Ally才ic Ei,relia,итай da, meu amor Ande, deixa eu te acencal-le-ness E aqui, emagre-nando-nando Libia e